O meu projeto de pesquisa para o Bienio 2014-2016, ela tem o título de A Casa e a Mídia, um estudo sobre as representações e significados dos espaços e dos objetos domésticos em programas de TV. Bom, essa pesquisa, ela se insere na interseção de dois campos, o campo da antropologia da mídia, ou antropologia dos meios, ou antropologia da comunicação de massa, e o campo dos estudos culturais, da cultura material. Não, putz, posso voltar? Tá, então tá. Essa pesquisa, ela se insere na interseção de dois campos, o campo da antropologia da mídia, ou antropologia dos meios, ou antropologia da comunicação de massa, e o campo da cultura material. O tema central dessa pesquisa, como o título, ele mais ou menos já adianta, é entender um pouco as representações e a simbologia que está presente em programas de televisão, especialmente exibidos pela TV por assinatura brasileira, que tem a casa e a decoração como sua temática central. Então, a gente viu nos últimos anos, especialmente na última década, a TV por assinatura ser invadida por uma grande quantidade de programas que tem esse tema, da casa, da decoração, dos objetos, como o seu mote. E a ideia é entender um pouco os significados que eles trazem. Esse tipo de programa, ele foi classificado pelo David Bell e pela Johnny Hollands como Lifestyle Media, porque são programas que, além de falarem sobre a moradia, a decoração da casa, eles também são responsáveis pela divulgação de determinados estilos de vida. Em termos conceituais, em termos teóricos, além desses dois autores, eu tenho trabalhado também com os estudos, com o material do Pierre Bourdieu, para tratar de estilo de vida, e especialmente no campo dos estudos de cultura material, os trabalhos do Daniel Miller. A análise desses programas, ela tem sido feita com uma metodologia que leva o nome de etnografia de tela, um termo que foi cunhado pela Carmen Real. E é mais ou menos isso que eu tenho feito. No primeiro momento da pesquisa, que já está quase sendo concluído, eu estou fazendo um levantamento e uma análise mais genérica desses programas, quais são esses programas, seus conteúdos, formatos, gêneros. E no momento seguinte, eu vou escolher um programa específico para analisar com mais detalhe, e esse programa é o programa Decora, que é exibido pelo GNT. E no momento seguinte, eu vou escolher um programa específico para analisar com mais detalhe, que eu vou escolher um programa específico para analisar com mais detalhe,